Neste Seminário de Artes, orientado pela professora Adriana Araújo, iremos realizar uma semiótica do quadro Escola de Atenas, do pintor Rafael Sanzio. Os participantes do grupo são Giovana Marques Nóbrega, Giovana Salles Fernandes, Maria Flora P. Ferreira, Mariana Augusto Silva, Nicolas Robert do Santos Santana e Rafaela de Souza Alves. Rafael Sanzio veio ao mundo em 6 de abril de 1483, na cidade de Urbino, na Itália. Filho do artista Giovanni Sanzi, que foi pintor da corte de Urbino, Rafael começou a carreira artística muito cedo. O pai foi seu maior incentivador, fazendo despertar interesse pelo campo das artes. Ele foi um grande aprendiz de Pietro Perudino. Chegou a viver na cidade da Ariana de Siena, sendo muito influente durante o período. Além disso, foi escolhido para ser arquiteto da Nova Basílica de São Pedro, em Roma, e, mediante seus estudos sobre preservação, realizou um mapa arqueológico da cidade. Passou uma fase de sua vida, residindo em Florença, considerada a cidade do berço do Renascimento. Lá, foi mestre de pintura e arquitetura na Escola de Artes. Foi quando recebeu grande influência de outros mestres da pintura renascentista, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Ao lado desses dois, Rafael acompanhou a célebre triagem dos mais prominentes artistas do Renascimento Italiano. Curiosamente, faleceu em 6 de abril de 1520, na capital italiana. Mediante sua vontade, ele foi enterrado no Panteão de Roma. Rafael foi um grande nome do Renascimento, que foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, devido ao florescimento de cidades como Veneza, Florença, Gênova, Roma e outras. Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica, tinha como características o racionalismo, que é, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, o experimentalismo, que é, todo conhecimento deveria ser demonstrado através de experiências científicas, o individualismo, que nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, e o antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Pautadas no humanismo renascentista, os artistas dessa época absorvem aspectos dos ideais clássicos de beleza, destacando características como delicadeza e suavidade, perfeição das formas, harmonia, regularidade das cores e formas e expressão clara e simples, sem excessos. De um modo geral, os ímpios da Renascença procuravam reproduzir a realidade sobre a influência do ideal de beleza grego. O espírito clássico, a ordem e as formas simétricas são traços marcantes dessas pinturas. A pintura renascentista inovou com a descoberta da perspectiva, que permite abordar o espaço e a luz de maneira realista. Além disso, a nova técnica da pintura a óleo possibilitou novas associações e graduações da cor. Por fim, o surgimento de novos suportes, como a tela e o cavalete, permitiram uma circulação mais fácil das obras e do pensamento. O duque, personificação do ideal renascentista, do príncipe culto, encorajara todas as formas artísticas e transformara Urbino em centro cultural, a que foram atraídos homens como Donato Bremante, Piero della Francesca e León Bartista Alberti. Rafael foi uma personalidade influente na época, admirado pela aristocracia e pela corte. Em dado momento, mudou-se para Roma, convidada pelo Papa, Júlio II. Nesse local, permaneceu até a sua morte. Pautadas no humanismo renascentista, suas obras absorvem aspectos dos ideais clássicos da beleza, tendo delicadeza, suavidade, perfeição das formas, harmonia e etc. Enfim, a arte renascentista valorizou os aspectos culturais do homem e da natureza, e esteve voltada essencialmente para a retomada dos modelos clássicos greco-romano. Galeria de Pintores do Artista Ressurreição de Cristo, 1502 São Miguel e o Dragão, 1504 As Três Graças, 1504 Small Call por Madonna, 1505 Young Woman with Unicorn, 1506 Escola de Atenas, 1510 O Triunfo de Galateia, 1511 Cristo Cai no Caminho para o Calvário, 1515 Transfiguração, 1517 a 1520 A Visão de Ezequiel, 1518 La Fornaneira, 1518 a 1519 A obra significa as quatro áreas do conhecimento humano, sendo elas a filosofia, a teologia, a poesia e a justiça. Se trata de uma representação de um encontro ideal, mas impossível, que foi imaginado por Rafael. Ali se encontram os maiores nomes do pensamento e da filosofia clássica. Foram pintados como se esses estudiosos antigos fossem amigos, que discutiam e desenvolveram formas de pensar e refletir a filosofia. No centro da obra estão Platão e Aristóteles. Platão, que é idealista, aponta para cima, onde estariam as ideias perfeitas. Já Aristóteles procura o chão, pois é no mundo que ele procurava as verdades que queria encontrar. Carregando seu tratado sobre ética, e Platão carrega o timeu, que foi um de seus muitos diálogos. Ao lado de Platão, que veste violeta e vermelho, vemos filósofos preocupados com os problemas do ideal. Em relação ao local, podemos ver barris e pilastras, relembrando a arquitetura de Roma, também nos mostrando uma grande simetria. Ali habitavam muitas pessoas importantes e pensadores, como Pitágoras, Pitolomeu, Homero, Averroes e Pátia, e entre muitos outros. Cada um deles está em poses que refletem sua personalidade e seu pensamento, ilustrando o caminho neurológico da filosofia grega. Nessa obra, podemos encontrar tudo o que Rafael quis desenvolver em suas obras, com características como beleza, técnica, ousadia, equilíbrio e simetria, espaços amplos e claros, simplicidade de composição e precisão para a construção dos corpos. Com as pesquisas feitas sobre Rafael, as características de suas obras e seus estilos, que normalmente são mais voltados à religião, eu consegui compreender melhor seu quadro para poder realizar a semiótica. Então, foi muito interessante porque sua obra é rica em detalhes e aspectos, além de que traz a referência a muitas pessoas importantes. Suas obras são bonitas e simétricas. É interessante como ele aplica a anatomia e a forma que isso se encaixa no quadro, trazendo uma sintonia. Podemos ver isso também no quadro Escola de Atenas, onde a posição de cada um ali tem a ver com o que a pessoa é, refletindo sua personalidade. Suas obras normalmente têm detalhes mais discretos, porém perceptíveis, nada muito exagerado ou extravagante. Fazendo a semiótica desse quadro, fiquei fascinada. É incrível a maneira como o artista encaixou várias figuras conhecidas em um lugar só. Mesmo elas sendo de lugares e épocas totalmente diferentes e contendo ideias completamente distintas, a forma com que elas foram colocadas fez total sentido de ligação. Deve ser por tais razões que essa obra é uma das mais conhecidas do artista. Foi muito interessante realizar essa semiótica, pois às vezes não damos valor às artes, pensando que realizá-las é fácil e simples, ignorando toda a genialidade por trás. Com esse seminário, adquire conhecimentos super importantes sobre a arte no contexto do Renascimento, ainda mais por termos feito a semiótica de A Escola de Atenas, que teve grande importância nesse período. Essa obra deixa visível a aparição de Platão e Aristóteles, que foram grandes filósofos. Além deles, estão presentes vários outros grandes pensadores. A sua principal importância foi mostrar como a filosofia da Grécia Antiga era vista ao final do Renascimento. A característica mais marcante de suas obras foi o surgimento da ilusão de profundidade. Particularmente, achei suas pinturas extremamente bonitas, pelo fato de serem harmônicas e possuírem uma suavidade exuberante. Achei muito legal estudar sobre Rafael. Eu até conheci o nome, tanto por algumas das obras, quanto por ser a melhor tataruga-líndia. Mas nunca precisei me aprofundar no assunto, né? Mas pesquisando mais, eu percebi o quanto ele e suas obras são interessantes, a forma como elas são detalhadas. Eu simplesmente amei a obra que fizemos na semiótica. É maravilhosa, muito detalhista e tal. E a forma como ele apresentou grandes nomes de vários campos existentes é incrível. Inclusive, esse encontro realmente poderia ter acontecido, né? Mas eu gostei bastante também de estudar sobre o Renascimento, já que eu já conheci um pouco, mas eu nunca busquei me aprofundar. E o contexto histórico dessa época é incrível. Enfim, foi uma experiência muito boa que enriqueceu meus conhecimentos, não só sobre a influência do artista e suas obras, mas também sobre o Renascimento. Rafael, desde o começo, chamou a minha atenção e me aprofundar na maneira que ele pintava, e na época que ele fazia isso, foi realmente gratificante. Eu não sabia da força que ele tinha dado à arte e nem da parceria que ele tinha com Michelangelo e Davins. E, sinceramente, essa foi uma das coisas que concluí como mais importantes na história da arte. Com esse seminário, consegui aprender muito sobre Rafael Sanzio, que foi um grande artista renascentista italiano. As suas obras tinham como característica a beleza clássica e eram focadas na religião. O que mais me chamou a atenção foi a suavidade, a profissão e a harmonia. E foi muito interessante ver todas as pessoas que estavam na obra Escola de Atenas, que foi com certeza uma das minhas obras favoritas do pintor.